Essa é a situação das ruas dessa região aqui de Aparecida de Goiânia, do Delfiore, Jardim Dom Bosco 2, onde os moradores nessa época de chuva acabam convivendo com ruas cheias de buracos, algumas praticamente intransitáveis. Esse ponto aqui funciona da seguinte forma, desse lado aqui é o Jardim Dom Bosco 2. Lá na frente, André, onde acaba o asfalto, daquela parte do asfalto para lá, é o Dom Bosco, depois tem Alto Paraíso. Aqui dessa parte de cima fica o Delfiore, que a situação também é desse jeito aqui. Toda vez que chove, os moradores convivem com problemas desse jeito aqui. O asfalto é um sonho. Esse rapaz que mora aqui bem na divisa do Delfiore com o Dom Bosco 2, estava me contando que quando chove, esse trecho aqui, é até difícil passar um carro. Passa não, atola tudo. Atola. Você já ajudou a tirar carro aqui? Meu irmão já tirou aqui já, umas três vezes que já, atolado. E em frente de sua casa aparece um monte de pedra, o que é aquilo ali? É, pedra tá piocando, né? Vai a água passando, vai arrancando tudo. A enxurrada desce com muita força aqui? Não, aqui ninguém passa, não desce ali, arranca tudo. E você mora aqui há quatro anos. O asfalto é um sonho de todo mundo? Todo mundo, mas esse setor aqui já é antigo, né? Tem quase 20 anos já. E não tem asfalto ainda? Tem não e nem previsão. Pois é, o Ricardo paga aí mais de 200 reais de IPTU, mas tem morador na região que chega a pagar 400, 500 reais de IPTU. Você mora há quanto tempo aqui na região? Eu vou fazer dois anos já que estou morando nessa região aqui. E a história que eles falam que vai asfaltar e nunca asfalta, falam que o projeto tá no papel, que o governo vai liberar a verba e nada. E fica aí, essa lameira, esses buracos aí, viatura, carro da SAMU, alguma coisa que você precisar de noite aí, causa de doença. Não precisa chamar, porque não vem, porque eles não passam, já sabem que não passam nas ruas. A gente precisa do asfalto, porque na época de chuva é a lama e os buracos. Na época da seca é só a poeira. Pois é, essa situação que nós encontramos os moradores aqui, bem nessa divisa do Delfiore, com o Dom Bosco 2. Quem nos chamou aqui foi a Laila, ela mora aqui na rua Benedita Leal Pova, que é essa rua que desce ali. Nós vamos até lá, porque segundo o que ela informou pra gente, inclusive mandou um vídeo, né? Vamos dar uma olhada nesse vídeo que ela mandou pra gente, que mostra a situação das ruas aqui do Jardim Dom Bosco 2. Pois é, e aqui já entrando na rua, olha a situação que a gente vê. Alguns moradores fizeram até uma espécie de uma rampa com concreto e a sorte, se é que a gente pode dizer isso, é que tem essas pedras aqui, essas pedras que acabam de certa forma segurando um pouco e evitando grandes erosões. Não fossem essas pedras, os buracos aqui estariam bem maiores. Mas descendo aqui, olha em alguns pontos aqui, é até difícil dos carros passarem. De fora a fora, o que a gente vê é isso aqui, a gente tem até dificuldade pra andar aqui, por causa das pedras, dos buracos também. Olha aqui, a profundidade. Imagine uma viatura da polícia, um carro dos bombeiros, do SAMU, passando por um local como esse aqui. Olha aí, são pedras que tem aqui. E a gente vai descer pra encontrar a Laila, que mora nessa rua um pouco lá embaixo. E essa já deve ser a terceira ou quarta vez que eu venho aqui ao Dom Bosco 2, em Aparecida, para mostrar o sofrimento dos moradores aqui em busca desse tão sonhado asfalto. Aqui nesse trecho, já um pouco mais abaixo da rua, a situação já começa a complicar ainda mais. Olha o tamanho dessa erosão de fora a fora, aqui no meio da rua. Isso mostra realmente que quanto mais vai descendo, a parte baixa do setor é a mais prejudicada. Aqui embaixo, André, olha aí, o tamanho das crateras. E olha aqui, essa erosão já está desse jeito aqui. Olhando assim, a gente tem uma noção do tamanho aqui do buraco. Olha aí, quase que um metro, mais de um metro de profundidade aqui nesse trecho. Olha aí, abaixo aqui, vou até tentar caminhar aqui dentro dessa erosão, para você ter uma noção da profundidade e também da preocupação. Olha aí, de fora a fora, a gente vê a erosão que vai comprometendo toda a rua. Desse lado aqui, a água da chuva, a enxurrada, vem muito forte e vai aumentando ainda mais os buracos daqui para baixo. Nesse ponto, aqui é impossível passar só a pé do outro lado, que tem forma de passar do outro lado. Aqui, a erosão, olha aqui, aqui está um outro problema. Porque aqui no Dom Bosco 2 não tem água tratada, mas tem a rede seca, que é a tubulação nas ruas. Aqui, a tubulação já está exposta. Colocaram a tubulação, a rede seca para água tratada há muito tempo, apesar de que não tem água tratada nas casas ainda. Mas aqui, isso aqui foi o buraco aberto pela empresa que fez a implantação da canalização da tubulação. Aí, por causa da enxurrada, isso aqui tudo foi aberto. Inclusive, o nosso motorista estava descendo com o carro na frente, ou seja, dali ele não consegue seguir mais. Vai ter que voltar com o nosso carro de reportagem e nós vamos continuar a pé até encontrar a Laila, que está ali nos aguardando. Bom, e a Laila já está ali do outro lado, ela que mora há 17 anos aqui no Dom Bosco 2, para chegar até ela, olha aqui, nós temos que passar pelo buraco, passar por essa erosão e chegar aqui. Laila, a situação está complicada, né? Laila é você, né? Tudo bem, Laila? Bom, você chamou a gente e não é a primeira, nem segunda, nem terceira vez que a gente vem aqui, né? Não, aqui está muito feio, precisamos de uma solução. Então, 17 anos que você mora aqui, 17 anos convivendo com buracos e essas erosões aqui. Todo ano é desse jeito, começa a chover, começa a abrir buracos na rua. A prefeitura, no máximo, joga uma terra. Joga a terra e quando a enxurrada vem, olha lá, a terra fica tudo ali, olha. Como você mora aqui no final da rua, aqui é onde fica a terra que desce lá da parte alta. É, aí fica toda a terra aí e eles não vêm resolver o problema. Agora, eu estou vendo aqui do outro lado, o seu vizinho aqui deve ter dificuldade, ele não tem como entrar com um carro aqui na garagem. Não consegue entrar porque não tem como os buracos. Bom, a tia da Laila que está aqui, como é que é o nome da senhora? Maria Aparecida. Maria Aparecida, como é que ia chegar a noite aqui na casa de vocês? Bom, de carro não chega, né? Não tem como chegar. Nosso carro parou ali. Chega de a pé. Se estiver chovendo, a gente tem que ficar aqui, disposta aos ladrões, esperando a água baixar para passar. Porque isso aqui... Porque vira um rio, né? Vira um rio, um rio. Você vê ali então, ó. As nossas casas, a água, a enchente, entra dentro das casas assim, sai do outro lado, que depois se descer ali você vai ver. Vamos descer com a gente lá então, para a senhora mostrar para a gente. Olha aqui, ó. Essa parte aqui de baixo, dessa rua onde a Laila mora, olha aí, ó. Tem a erosão e toda a terra que a prefeitura coloca todos os anos para tapar os buracos, ela é levada, vem carregada pela enxurrada e vem parar aqui. Aí ela não... aqui não tem para onde ela descer, ela entra dentro das casas. Olha isso aqui, André. Vocês fizeram... Vocês fizeram até uma... um muro de contenção aqui para evitar que a enxurrada entre. Quando chove no meio da noite, a gente fica acordado, olhando para ver se não vai cair, porque... Mostra para a gente aqui. Então, essa madeira, a pedra, foi colocado para a enxurrada não entrar na casa. É, a enxurrada vem, ela entra aqui, ó. Você pode ver que ela vem aqui, ela passa lá, ó. Direto. Chega até onde está o carro lá? Não, ela atravessa para a mata lá. E como é aberta, ela vai, né? Agora, aqui na casa do meu cunhado, ela entra para dentro de casa. Sem isso aqui, ficava pior ainda? Não, estava pior. Essa semana que meu marido colocou isso aqui. A gente acordou de noite, isso aqui estava um rio. Tudo alagado. Tudo alagado. E entrou água dentro da minha cisterna, a água não prestou, teve de dar fundo na cisterna. Porque essa água da chuva, ela vai parar na cisterna e pronto, né? Acabou, aí não tem nem água, a gente fica sem água. E outra coisa, eu fui na prefeitura de Aparecida, lá no mapa de Aparecida, o Dom Bosco é asfaltado. Lá é asfaltado. Eles cobram o imposto aqui, como se aqui fosse asfalto. Esses dias a minha menina passou mal aqui, deu arcoólica de rins, a gente chamou o Uber, eles falaram que não tinha carro disponível para cá. Nunca tem, porque se tem medo de vir aqui, como é que vem? Olha só, a enxurrada que vem lá da parte alta, invade aqui, ó. O portão que era parar a entrada de carro e também ali pessoas ali, ó, já nem é utilizado mais. Se tiver que colocar pedra, essas placas aqui de metal, madeira também, bloco de concreto, como esses aqui, porque quando chove, a água entra lá para casa. Tudo invade a casa. Minha cunhada, coitada, chega à noite no serviço, em desespero, ela entra em pânico, porque a casa está toda largada. A Laila abriu aqui, né? O portão de correr já nem funciona mais, porque está assim, André, olha aqui, ó. Sacolinhas, lixo, entulho que vem lá da parte alta, vem parar tudo aqui. Nós vamos entrar aqui, dá licença, nós vamos entrar aqui no quintal. Então, aqui tudo fica alagado. Alagado. A gente tenta arrapar para não entrar para dentro de casa, mas entra. Aí entra no quintal e vai parar lá dentro da casa. Porque ali é baixo, né, entra tudinho. Tudo alagado. Só de sair aqui, André, a gente já percebe a dificuldade. O João, que está naquela carroça, ele que mora há dois anos aqui nessa chácara, na parte de baixo, ele também sofre aqui com a enxurrada, a terra que vem da parte alta. E ele vai passar ali, está vindo aqui da chácara. Olha aqui, já tem erosão, já tem as marcas de que a enxurrada desce, invade a chácara. Bom, complicado, né? Deixa eu abrir aqui a porteira para o João, que ele vai passar, está trabalhando, vai levar o leite ali. E eu vou aproveitar e conversar com ele. Porque não são apenas os moradores da parte alta. Aí, abre. João, bom dia para você, tudo bem? Está bom, Léo. Beleza? Bom, você que mora aqui na chácara também sofre com esses buracos aqui e a falta de asfalto? Há 30 anos. Porque eu pego leite aqui já, vai de 20 anos já. Então tem 30 anos que você convive com isso? É, 30 anos que isso aqui é só o buraco. Agora, como é que você vai sair com a carroça, com o estando de buraco ali? É um sem enrolamento que eu já quebrei. Então, o enrolamento... Ah, tem até pneu de... Até um pneu de... Está quebrado, ó. Sem enrolamento que eu já quebrei nesses 30 anos. E aí, para sair daqui, você vai ter que encarar o buraco? Todo dia. E fora as viagens, nós já mandamos arrumar. Nós pagamos particular para arrumar, né? Agora, quando está chovendo, a enxurrada vai tudo parar aqui na chácara? Olha lá, olha lá, olha o desgoto que nós fizemos lá para você ver. Olha lá, olha lá para você ver. Lá embaixo tem até um muro, uma espécie de uma contenção para desviar a água da chuva. Justamente, justamente isso aqui, né? Então, para sair aqui da chácara, é só de carroça e olha lá. O avião. Está difícil aqui? Está difícil. O João está saindo aqui da chácara, está saindo para levar o leite. E olha aí, ó, a situação que enfrenta. São rolamentos que quebram. E aqui, ó, realmente a carroça vai fazendo um malabarismo aqui entre os buracos. Olha isso aí. Moço, quase, cuidado de tombar a carroça aí, ó. Olha aí, ó, vai passar aqui pelo buraco. As rodas ficam balangando mesmo de um lado para o outro aí, né? Olha aí, o rolamento aqui quebra todo dia. Todo dia só pôr, quebrou. Então tá, boa viagem para você, bom trabalho, viu? Trabalho para vocês também. Boa sorte, tomara que o asfalto chegue logo. Ah, eu não acredito fácil, não.